Boa tarde. Prazer, meu nome é Luiz Gustavo, sou estudante do Instituto Federal de Brasília, do curso Licenciatura em Computação. Deve ser meio estranho, né? Você está olhando um palestrante que parece ter 14 anos de idade no palco. Eu sei que é meio estranho, mas eu gosto bastante da área de jogos, eu sempre gostei. E surgiu uma oportunidade de eu trabalhar com jogos com crianças. E eu acho muito importante o desenvolvimento de jogos pra crianças. Você ensina pra eles, além de matemáticas, você consegue ensinar muita coisa pra eles. Você pode ensinar português, você pode ensinar geografia, você pode ensinar história. Tudo é possível. Aqui quem joga? A grande maioria joga, né? Certo? Então vocês vão entender muito das coisas que eu vou falar aqui e eu vou usar algumas comparações com pessoas famosas, que eu digo, da área tanto de filosofia quanto da área em geral. Dialogando com o que vocês conhecem. Por exemplo, alguém aqui já jogou Assassin's Creed? Todo mundo sabe que ele é uma ótima forma de ensinar história. Mesmo que ele tenha aquelas coisas meio diferentes, que não aconteceu realmente, você consegue aprender. Eu, por exemplo, eu já me dei muito bem em prova de história. Porque na época eu jogava muito COD. COD 2, na época o COD lá antigão. Segunda Guerra Mundial. Já me dei muito bem graças aos jogos. E os jogos me ensinaram muitas coisas. Quem provavelmente nasceu antes dos anos 2000, aprendeu inglês com os jogos provavelmente. Por quê? Porque você tinha que correr atrás para aprender. Para você entender o que está acontecendo. Então, esse pessoal que jogava já pensava em aprender inglês para se virar. E meio que era de uma forma meio lúdica. E de uma forma meio, eu preciso aprender porque eu vou usar. E não, tipo, eu preciso aprender porque eu estou sendo forçado a aprender. Por isso, é uma maneira mais suave e mais tranquila de se aprender. Vamos para um exemplo. Um grande nome, um grande nome mesmo, que muitas pessoas usam como base, ele é um grande nome da área educacional. Provavelmente vocês têm ouvido nele, é o... Estou tentando lembrar o nome. Perdão. Paulo Freire. Isso, Paulo Freire. O que é que ele fala para a gente? Ele diz que, para a criança, para o pessoal aprender, você tem que chegar a uma coisa. Uma coisa chamada curiosidade. Graças à minha curiosidade, eu aprendi inglês com jogos. Aprendi sobre guerra mundial. Aprendi sobre muitas outras coisas com jogos. Eu comecei a desenvolver jogos porque eu jogava jogos. Porque eu queria poder criar. Eu queria instigar a minha criatividade. Eu queria poder também fazer aquilo que eu jogava. Eu queria também fazer as outras pessoas passarem por experiências que eu passei. Como por exemplo, hoje o pessoal, né, talvez tenha passado um pouco a moda, mas quando eu estou dando aula para os alunos, né, a gente fala muito sobre Minecraft. Embora, assim, Minecraft seja um jogo que o pessoal considere que é muito infantil, Minecraft ensina para a gente lógica de programação, usando Headstone. Minecraft ensina para a gente Java, se você for usar bloco de comando, que é uma parte mais avançada do jogo. Então, gostar de jogos me levou a querer fazer isso, a trabalhar com crianças. E surgiu a oportunidade do LabKids de eu poder ministrar esse curso junto com alguns colegas de apoio, como por exemplo, o Leonardo, de a gente poder passar para crianças. E parece ser complicado você ensinar, porque você pensa, você tem que ensinar a criança a programar. E crianças de 8 a 12 anos de idade, você pensa, cara, você pôr 20 crianças numa sala de aula com computadores, talvez não dê certo, porque eles vão se dispersar muito rápido. Incrivelmente, eu tive essa surpresa de que não foi assim. As crianças se focavam tanto que eles exploravam além do que eu ensinar. Muitas vezes, eles estavam adiantados nas aulas que eu ia dar, porque eles simplesmente gostavam de fuçar muito. Eu usei o software chamado Engine 001. Ele é um software de programação de jogos em blocos. Você arrasta blocos com a sua lógica de programação e você faz seus jogos. É possível criar todo e qualquer tipo de jogo nele. Ele é uma ferramenta muito aberta. Eu comecei a ensinar para as crianças. Eu consegui fazer uma coisa que eu achei que ia ser impossível de fazer, que é ensinar todo o conteúdo de lógica de programação e lógica matemática para a lógica de programação em apenas duas horas para as crianças. usando o contexto que eles usam no dia a dia. Como, por exemplo, como eu posso mostrar um O exclusivo para uma criança? Como a criança vai entender o que é um O exclusivo? Eu simplesmente usei um grande exemplo que, com os meus colegas, chamei o nome de uma criança e disse, ó, você vai ter uma festa de aniversário muito legal. Só que eu e esse meu amigo, você quer chamar nós dois, só que tem um problema. Você quer ir com um de nós dois, só que nós dois brigamos. Se a gente se encontrar, você vai ter que escolher ir com o outro. É exatamente o que trata o O exclusivo. E as crianças entenderam muito bem. Dado tabelas verdades e problemas para elas, elas conseguiram solucionar muito bem. Eu ensinei toda estrutura condicional, estrutura de repetição, tudo em uma aula. Tudo com exemplos muito simples. Funções, recusões. Tudo da forma mais natural. E elas abraçaram aquilo. No início, elas tinham muito medo, porque, mesmo sendo assim, tem algum professor que é fora da área de computação, algum professor aqui? Você pode ver que as crianças, elas têm meio que, elas ficam com medo de errar. Elas têm medo de errar. E logo no início, elas ficaram com muito medo, porque, pensou, a criação de jogos é uma coisa complicada e eu tenho medo de errar e o pessoal ficar rindo de mim. Mas, logo eles viram que era diferente. Uma das formas que eu gosto muito de dar aula pode parecer meio estranho, mas eu gosto que os alunos me interrompam para dar a opinião deles. Qualquer hora que eu estiver falando. Pode parecer uma coisa muito estranha, um aluno te interromper para ele falar alguma coisa. Mas, isso fluiu super bem. Incrivelmente. Porque eles estavam mais atentos, mais espertos. Eles logo pegavam o que eu estava falando e tentavam, e aí, então você está falando disso. Por exemplo, quando eu estava dando aula de zonas com triggers, gatilhos, logo, eles falavam, ah, então, tal jogo eu uso isso. Por exemplo, programação de botão, eles ficaram, ah, tal jogo eu tenho isso. Eles logo puxavam e falavam. E, eu achei que isso no início não ia dar certo. Achei que foi uma ideia meia besta minha, mas, eu consegui fazer dar certo. as crianças continuaram produzindo. Muitas delas mostraram tanto interesse que elas pegavam, iam em casa, baixavam o software e exploravam que eu tudo sozinha e na outra aula eu tinha que me dar, dar conta de resolver outros problemas que eu não ia ensinar. Então, eles paravam para me chamar, para falar, olha, esse problema aqui, eu falo, cara, eu não ensinei isso ainda, mas vamos resolver. Vamos pensar aqui como resolver. Então, eu sempre optei por trabalhar com eles dessa forma. E, quando você fala como desenvolvimento de jogos, como incentivo educacional, é exatamente isso. Como eu aprendi inglês, como eu fui atrás e corri. Nas minhas aulas, eu costumo trabalhar com, eu dou uma aula normal, eu explico e eu taco um PBL. Ou seja, eu proponho um problema para eles usando todos aqueles conceitos que eu utilizei antes para que eles possam mostrar que aprenderam e efetivaram. Ou se não aprenderam, correr atrás para tentar aprender. Isso deu super certo. As aulas, foram apenas cinco aulas que eu ministrei, mas se você parar para pensar que as crianças já produziam jogos com lógica de programação, já sabiam estruturas de repetição, condicionais, sabiam funções, recursões. Em cinco aulas, do zero, é uma coisa meio doida de pensar, né? Cinco horas, o que seria? dez horas de aula, sendo duas horas por aula, com uma turma de aproximadamente vinte crianças. E eu pensei que nada disso era possível, mas eu só me deprontando com os problemas que eu fui corrigindo, que eu vi que é possível sim você tentar inovar. E muitas dessas crianças, eu no último projeto final deles, que foi a sexta aula, que eu simplesmente falei, ó, vocês têm um jogo para desenvolver para mim. Não quero saber o que vocês vão pôr no jogo, só quero que vocês me entreguem um jogo. Eu quero que vocês quiserem, vocês põem personagens, zonas, mas eu não estou forçando vocês a fazer nada, vocês fazem o que vocês quiserem, põem o que vocês quiserem. E surgiram jogos muito interessantes. Tinha um menino que criava história para os jogos deles, eu vou apresentar alguns dos jogos que eles criaram, que eu ainda estou portando, né? Porque o software, ele permitiu portar para a web, eu vou pôr no site do LabKids, que é o projeto que a gente participa. E eu achei muito interessante quando eu parei para olhar que eles foram do zero a criação de jogos em pouquíssimo tempo. E que provavelmente muitos deles se interessem e atuem nessa área. Não só como desenvolvedor de jogos, mas na área de computação em si. Eu vou mostrar apenas a foto da turma, né? As minhas aulas, eu prefiro que sejam muito descontraídas. Inclusive, na hora de tirar a foto final, a gente não leva muito a sério, sabe? A gente tem que fazer as crianças se sentirem em casa, fazer o que elas gostam. Elas têm que se sentir alegres e contentes de fazer o que elas querem. E uma das coisas, eu me deparei com alguns problemas, como, por exemplo, uma das crianças, ela nunca tinha jogado nenhum jogo na vida. Imagina você ensinar criação de jogo para uma criança que nunca jogou jogo na vida. Nunca teve contato com nenhum jogo, nem Mario, nem nada. Eu pensei que seria o pior caso possível. Eu nunca imaginei que eu pegasse nesse caso. Eu vou pegar um caso desse tipo para tentar atuar. E, felizmente, agora esse menino, ele joga. ele pode desvendar esses mundos que a gente que joga conhece. E ele pode aprender também muita coisa, porque ele está gostando do que ele faz. E eu realmente gostei muito dessa experiência que eu pude dar. É meio complicado, né? Mas, nesse caso, a gente usa uma coisa com esse menino, eu usei uma coisa que Vigotsky disse, sobre a zona proximal. O que é a zona proximal? A criança só aprende aquilo que está na área dela, está ao redor dela. O que quer dizer? Coisas que ela tem contato. Se eu simplesmente chegar para uma criança qualquer, pegar uma criança, parar e falar assim, ó, deixa eu pensar uma coisa. Por exemplo, ah, ó, isso aqui é banco de dados. A criança não vai entender porque ela não tem contato com nada daquilo. Talvez, se eu explicar, ela consiga um pouco rascunhar o que é, mas ela não entende. Como a gente pode fazer isso? Vigotsky, ele fala que tem a zona proximal, né, aquela criança. Então, ou seja, eu tive que aproximar da zona dessa criança que nunca jogou, saber o que ela gosta de fazer, saber o que ela faz no dia a dia, os amigos dela, como ela é, e saber mais dela para tentar aproximar o que eu queria ensinar para ela, que ela nunca viu, e tentar aprofundar a ponto de, da criança conseguir fazer o que as outras estavam fazendo. Crianças, porque é o seguinte, hoje em dia a gente tem muita gente fala que a gente está na era onde as crianças já nascem conectadas, né, tem um nome específico para isso? Eu acho que é alguma coisa sobre sobre analfabetismo funcional, analfabetismo informático, que a gente chama normalmente de quem não tem contato, né, que só sabe que o computador serve para aquilo, para aquilo, mas não entende o si. Mas essas crianças, elas já são, como eu vou dizer, naturais ao contato de dispositivos, por exemplo, o celular estábulo, se você entrega no celular para uma criança, ela sabe mexer, ela sabe procurar no YouTube o vídeo lá que ela quer ver, sei lá, se ela quer ver Minecraft, se ela quiser ver qualquer coisa, ela sabe fazer isso. Mas ela não entende por trás o que está acontecendo. Ela está acostumada àquilo, aquilo faz parte do dia a dia dela, mas ela não entende o que é aquilo e que aquilo não é apenas uma ferramenta, aquilo não é só apenas diversão, que a computação vai muito além de diversão informática, ou então muitas vezes é usado como apenas um material de apoio ou apenas uma ferramenta para outra coisa. E muitas pessoas não param para pensar que é muito além disso que você consegue ter o ensino junto, mesclado de coisas como, por exemplo, história e geografia, você consegue integrar jogos. Eu gostaria de conversar com vocês porque eu acredito que esse é o futuro. Você ter tecnologia junta, mesclada, o ensino de tecnologia porque futuramente a gente vai ter empregos que a gente não tem hoje, que vai ser dada a área tecnológica, junto com o ensino das crianças. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês esperam para o futuro. Eu espero que eu consiga fazer esse trabalho, que esse trabalho seja efetivo e que muitas outras pessoas também possam fazer isso. Então, cara, vendo a sua apresentação agora, foi um litros e litros de motivação. Eu tenho um projeto parecido com o seu, que simplesmente nós vamos a escolas públicas e palestrando sobre empreendedorismo, motivação, aprendizado. E assim, quando você fala que você está ensinando menos de cinco aulas, programação, que seria uma etapa mais avançada do nosso projeto, eu vejo que isso é possível, cara, show de bola, parabéns, está mandando ver. meu nome é Dário, a sua iniciativa, eu já estava acompanhando lá na sua bancada, não sei se foi com você que eu falei, é uma iniciativa muito legal, eu tenho vontade também de estar fazendo isso aí no meio que eu me envolvo. E assim, mais do que a gente ensinar uma linguagem de programação, a gente está pegando a criança ali numa fase que é muito criativa, que ela ainda não está sendo moldada, podada, podada no caso, limitada. Porque tem acompanhado há um tempo agora a questão da criatividade, a questão de aprender, a forma de aprendizagem, ser uma forma mais natural, e muitas vezes, e a gente não vê isso na escola, muitas vezes a gente está indo lá, é uma educação seriada, tem que ficar limitada dentro daquele quadradinho, umas iniciativas como a sua aí, a gente simplesmente dá o start para eles, e aí a gente, provavelmente você deve ter algum testemunho aí de gente que você, que essas crianças estão desenvolvendo fora, isso foi só um estímulo para elas irem até, sabe-se lá, montar uma empresa, empreender, fazer jogos, isso aí é muito legal. E não só a capacidade, você não vai estimular elas só na capacidade tecnológica, mas também qualquer coisa que ele for fazer na vida dele, a questão de a gente estimular as crianças, desde cedo, a questão do empreendedorismo, a questão de aprender sozinho, a gente tem que ensinar eles como aprender, então, eu tenho um livro que eu já li também que é Aprendendo a Aprender, a gente tem que ensinar eles a aprenderem também, qualquer coisa, se você aprendeu desde criança a falar inglês, aprender inglês, se comunicar através do inglês, através dos jogos, não precisou de um professor, não precisou de uma aula, não precisou de nada, porque você precisava daquilo, aquilo era um pré-requisito para você aprender, se você não aprendesse o inglês, se comunicar e entender, você não ia conseguir evoluir no jogo, não é? Então, para qualquer área, imagina qualquer área que a criança ou qualquer alguém precise aprender e não ficar limitada a, quero o professor na minha frente, tem a informação, deixa eu aprender, deixa eu tentar, estimular, quebrar a cabeça, isso é muito legal, não é? Então, está bom, parabéns pela iniciativa e pelo trabalho, está bom? Exatamente isso, a gente, que nem falou, tem gente, né? A gente trabalha com isso, A gente trabalha com isso, ontem teve uma palestra lá e o público aqui também sobre os outros, duas pessoas, a gente mexe com outros, dois pessoas, a gente tem o modelo de automórdia e a de robótica e, provavelmente, nem todos vocês que fizeram, não estavam assistindo a esses palestras, mas eles, o ensino do que é uma autonomia, uma animação, a gente tem a autonomia, A gente quer que o menino vá atrás e consiga aquelas coisas. A gente estimula. Vamos ensinar a ponte do bem daqui. Beleza. Agora você aprendeu, você vai aprender mais coisas. E caso você tenha dúvida, tenha alguma coisa, você tem. A gente sempre aprende. A gente tenta desenvolver isso. Principalmente eu acho que essa ponte do projeto. Você ter crianças que se estimulem a aprender algo. Não só os jogos, mas se estimulem a chegar em algum lugar. Tem alguém? Primeiramente, parabéns pela sua iniciativa. Só complementando o que todo mundo já falou aqui. Acho que além de ensinar a criança o conteúdo com o qual ela ainda não tem contato, que você vai desmistificar para ela e mostrar que é possível, você está dando, além de autonomia, está mostrando para ela que ela é capaz de fazer. Você está entregando para uma criança a capacidade de acreditar nela mesma, no próprio potencial. Crianças que às vezes não têm esse incentivo, você está dando um suporte para ela, para ela se desenvolver como ser humano, como pessoa acreditar em si e saber que ela pode fazer mais e repetir a ação que você está fazendo com ela. É assim que a gente, aos poucos, vai fazendo a diferença no mundo. Parabéns. Eu vou apresentar alguns... Eu vou apresentar alguns... Eu vou apresentar alguns... Porque você fez algo que eu acreditava ser muito difícil de fazer, ensinar crianças a programar essas coisas, e até mesmo aprender linguagem, essas coisas assim, usando videogames, mano. Sério, você é guerreiro, cara. Sério. E eu também gostaria de fazer uma pergunta. Ultimamente os jogos vão se adaptando e vão mudando. Tipo, hoje em dia a linguagem não é mais estrangeira, está até se adaptando ao português. Você acha que isso pode dificultar no aprendizado de linguagens estrangeiras? Porque muita gente que é bem... Muita gente não, assim... Várias pessoas que são boas em inglês, é porque jogavam... Antigamente, é porque jogavam jogos em inglês, assim, jogavam bastante. Você acha que isso pode mudar em alguma coisa, assim, com o passar do tempo? Então... É... 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 E aí 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 E aí